A dor Ouve no meu coração O meu trono O meu amante E ao poder Seja o amor Eu quero você agora Eu quero Ao estar sem o trabalho Quem é, quem é, quem é, quem é O meu amante O meu amante O meu amante E ao poder Seja o amor Poderoso Amém. Deus Minha alma será Outra na sua irmã A tua alma está Alguém está Acertado Jesus está aqui O rei Outro O rei O rei O rei O rei Seja o rei E ao comer Seja o rei O rei O rei O rei O rei O rei Jesus vai esperar Os dois E o rei Dois filhos de louvor em conexão Quintal quando pelo Sois o que Deus? Quintal quando por Nevo VuLES Trying to do stupid Oh, meu Deus, oh, meu Deus Vem pra minha glória Oh, meu Deus, salve a glória Salve a glória, salve a glória Pra não sonhar minha alma no céu Eu estou ansioso, dá pra me sonhar com Jesus Oh, meu Deus, o poderoso, poderoso Deus Oh, meu Deus, o poderoso, poderoso Deus Oh, meu Deus, o poderoso, poderoso Deus Minha alma será Amém. Magia e jejum doной! Atomatingância! 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 Jovem até a little! Atomatingância! Jovem até o setilir cargo. Goi, goi! Atomatingância! Seja em alguém. O amor agora só. Aquele eu ensino. O amor agora, pensando. O amor agora, pensando. O amor é a minha. O amor agora só. O amor é a minha. O amor é a sua. Seja na minha cara. O amor é a sua. Seja se goste. Seja se goste. Recebendo a pimartizadeira. Ele não enxergia, ele não percebeu Ele não percebeu um coração de Deus Ele nasceu, desceu, desceu, desceu Ele não lembrava os outros Ele não percebeu uma alegria Ele não percebeu um coração de Deus Ele não percebeu um coração de Deus Não dá para os filhos, sem um canto Ele é vó, Ele dá pra fileia e a fruta Ele é amor, Ele é alegria Ele é de chandão, Ele dá pra nós É o meu mais Street pegou o céu É o Senhor Ele é mal francês Ele é mal겠죠 Sonho e placa Oh, Deus, eu sou o Deus É Jesus, eu sou a dor Oh, ele é mal quieren dólares were nos filhos, sem um daughter Todo bem grande, Deus, Jesus Ele não se esqueceu e tirou a marcha na mão E eu não sei a gente, mas ele disse assim Porque hoje eu me esqueci Ele é poderoso, Deus Ele liberta, Ele chanta também Ele é poderoso, Deus Ele é gostoso, Ele é cantando o pó Ele dá que pode ocorrer Ele é poderoso, Deus Minha alma seja Jesus, Senhor, Deus Senhor, Deus Ele é poderoso, Deus Ele te amou e te batizou Ele é poderoso, Deus Ele é poderoso, Deus Amém.